Oi gente, tudo bem? Eu sou a Marcelle e bem-vindo ao Health It Up e hoje eu quero compartilhar algumas dicas com você para você poder dormir cada vez melhor. E para começar eu quero ter certeza que você entende a importância de uma boa noite de sono para a nossa saúde. Olha, é neste momento que o nosso corpo está bem ocupado, reparando então as nossas células e também concluindo o processo digestivo. É bem importante que ao longo do dia a gente tenha feito boas escolhas alimentares e também para o jantar que a gente dê mais nutrientes para o nosso corpo. Então não apenas pão, sanduíche ou uma pizza, por exemplo. Nesse momento está acontecendo o crescimento e a reparação dos nossos tecidos. É também nesse momento que a nossa energia está sendo restaurada. Muitos hormônios estão sendo distribuídos no nosso organismo, inclusive o hormônio do crescimento. Então se você quer ter músculos, é muito importante que você tenha uma boa noite de sono. Agora que eu tenho certeza que você já entendeu a importância de dormir bem, a gente pode falar o que você pode fazer para ajudar o seu corpo e o que você deve evitar. E vamos começar falando da alimentação, porque a alimentação tem uma importância fundamental e às vezes a gente nem dá valor para isso tudo. Olha, você tem que escolher alimentos de preferência que são ricos em triptofano. O triptofano é um aminoácido, então ele faz parte de uma proteína e ele é muito importante para ajudar a produzir a serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que ajuda a gente a relaxar, a ficar mais calmo. Então isso é muito importante para que a gente consiga dormir melhor também. Onde você encontra triptofano? Tem muitas opções. Por exemplo, o salmão, os ovos, os próprios derivados de leite, o queijo, o leite em si, a banana, o grão de bico, os feijões, tudo isso tem bastante triptofano e vai ajudar você a dormir melhor. Inclua esses alimentos ao longo do seu dia e tenta colocar algum deles para o seu jantar também. Escolha bastante alimentos ricos em fibra. Você encontra em sementes, na batata doce, na cebola, no alho, nos temperinhos, né? Por exemplo, a cebolinha e assim por diante. Por quê? Porque as fibras vão ajudar você a ter uma flora intestinal saudável. E uma flora intestinal saudável é muito importante para a produção da serotonina. Uma outra opção para ajudar você a ter uma noite de sono mais gostosa é você escolher alimentos ricos em ácido fólico. Então, todas as folhas verdes, a lentilha vão te ajudar bastante a conseguir a quantidade necessária de ácido fólico na sua alimentação. Não é uma alimentação bastante saudável, é claro. É isso que dá para a gente resumir no final. Agora, falando sobre o que evitar. Você provavelmente já ouviu falar que a gente deve evitar cafeína. Então, a cafeína do café, do chá, do chocolate, da Coca-Cola, a gente deve evitar. Dá uma pausa aí para o seu corpo de pelo menos de quatro a seis horas antes de você dormir, não consome nenhum desses alimentos. Mas é claro que não vai resolver se ao longo do dia você passou bebendo várias xícaras de café, chá ou copos de Coca-Cola ou muito chocolate. Porque aí você não vai conseguir dormir legal. Uma outra coisa importante é o álcool. Evite álcool à noite, principalmente três horas antes de você dormir. Por mais que você diga mas uma taça de vinho me ajuda a relaxar, eu durmo muito melhor. Olha, o álcool no começo ele pode até te dar sono, mas depois de algumas horas ele tem efeito estimulante e isso pode atrapalhar o teu sono depois quando você já está na cama, você já não consegue dormir tão bem. Então, cuida disso. Agora que a gente já falou de alimentação, a gente pode falar um pouquinho do seu estilo de vida. A gente já discutiu em outros vídeos também que você deve tentar criar uma rotina, ajudar o seu corpo a relaxar. Então, você pode, por exemplo, usar o banho ou ler um livro ou uma música, meditação, qualquer coisa para o seu corpo relaxar. Mas você também pode usar o seu relógio biológico. E como que você faz isso? Criando realmente essa rotina de ir para a cama mais ou menos no mesmo horário e acordar mais ou menos no mesmo horário todos os dias. Inclusive, você tem que ter cuidado para ficar mais ou menos no mesmo horário durante o fim de semana. Aí na segunda-feira você não vai se sentir tão cansado, aquela segunda-feira terrível para você acordar. E uma outra dica é usar a luz ao seu favor. Para dormir, prefira um quarto bem escurinho, sem luz nem de celular, nem do relógio, nada atrapalhando. Mas ao acordar, tenta deixar a luz natural do dia entrar no seu quarto. Aí você vai acordar naturalmente, não vai ser aquele barulho terrível do alarme te acordando, deixando você de mau humor já no início do dia. E aí com isso, possivelmente você vai acostumando o seu corpo e quando o seu sono está bem, o seu corpo também está bem, porque você está relaxado, está ajudando todos os sistemas do seu corpo funcionarem melhor. Então eu desejo que você fique muito bem, com muita saúde e até a próxima semana com um novo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho